Olá, boa noite. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente da Caixa, Gilberto Oc, apresentou um primeiro balanço do saque das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. Após o encontro com o presidente Michel Temer no Palácio do Planalto, Oc revelou os números à imprensa. Só na sexta-feira, início do prazo para saques, quase 2 milhões de trabalhadores sacaram 3 bilhões 260 milhões de reais. Um reforço, segundo o presidente da Caixa, na economia. É uma injeção importante de capital na economia, de recursos na economia, que nós acreditamos que, num primeiro dia, 4 bilhões de reais aplicados e pagos a essas pessoas, isso se transformará em outros investimentos no comércio, em todas as outras questões de liquidação de dívida, amortização de dívida, regularização de inadimplência dos trabalhadores e também o acesso a outros bens ou, eventualmente, a aplicação financeira desse recurso. Gilberto Oc ressaltou ainda que a previsão de aporte na economia vai ultrapassar, com o saques, os 35 bilhões de reais. A economia está reagindo, todas as medidas adotadas pelo governo também são em busca dessa recuperação da economia e nada melhor do que você fazer uma injeção dessa que nós acreditamos que será bem maior do que 30 bilhões até pelo número inicial de pagamento de cerca de, no primeiro dia, 50% de todo o trabalhador ter tido o direito de fazer esse saque. Vamos considerar o sábado, hoje e amanhã, que abriremos mais cedo, acho que vamos ter aí um desempenho muito importante e que mostra, primeiro, a pujança do fundo de garantia. Nós estamos falando de sacar o fundo de garantia e o fundo de garantia manter a sua segurança, a sua transparência, a sua liquidez e os investimentos em habitação e infraestrutura, de uma maneira geral, estarem garantidos no orçamento. Segundo o presidente da Caixa, 90% dos trabalhadores que têm direito ao FGTS nativo vão receber até 3 mil reais. E esse valor pode ser sacado nos correspondentes Caixa aqui e nas casas lotéricas, presentes em todos os municípios brasileiros, além das agências da Caixa. Analistas e investidores reduziram ainda mais a estimativa de inflação para este ano. É o que nós vamos ver aqui no telão. A nova projeção agora é de 4,19% em 2017. Na semana passada, o índice havia ficado em 4,36%, portanto, uma inflação bem abaixo do centro da meta, que é de 4,5%. E com a queda na inflação, as projeções do mercado financeiro mostram ainda uma redução na taxa básica de juros, a Selic, de 9,25% para 9% até o final do ano. O crescimento estimado da economia ficou em 0,48%. O Boletim Focus é divulgado toda semana com a atualização das projeções para a economia do país. Ainda falando de inflação, em fevereiro, a inflação oficial do país fechou em 0,33%, o menor patamar para o mês desde o ano 2000. O resultado veio abaixo do esperado por analistas do mercado financeiro, que previam a alta de 0,38% em fevereiro, de acordo com pesquisa divulgada pelo Banco Central na última segunda-feira. O desempenho representa uma queda de 0,05% em relação a janeiro e ficou menor do que o registrado no mesmo período do ano passado, quando a taxa avançou 0,9%. E o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, apresentou um estudo que mostra que a inflação deve cair ainda mais neste e no próximo ano. O feijão estava mais barato mesmo, os legumes e verduras sim. E a comissão que analisa a reforma da Previdência já realizou metade das audiências públicas previstas. O objetivo é ouvir a sociedade sobre temas importantes para a elaboração da proposta de emenda que vai ser votada em plenário. Membro da comissão, o deputado Beto Mansur falou sobre a importância da proposta. Eu tenho plena consciência de que se a gente acabar com o déficit da Previdência, ou diminuir esse déficit ao longo dos próximos anos, nós vamos estar preparando o Brasil para o futuro. E lógico que o mercado internacional, quando vê uma aprovação de uma proposta como essa, e essa proposta, ela dá uma sinalização para o mercado de que nós, no linguajar popular, estamos fazendo a nossa lição de casa. E vai, com certeza, investir mais no Brasil. Investindo mais no Brasil, a gente vai ter uma maior geração de emprego, diminuir o juro que está muito alto e ter uma atividade maior para que o Brasil possa crescer. Nós ficamos por aqui, podemos voltar a qualquer momento com outras informações, ou amanhã, às 9 da manhã, na primeira edição do Repórter NBR. Uma ótima noite para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri